Tamba, também é a coordenação da região ponta-leste da NB na região da capital e na nação timor-leste, mas também é a cidade de São Paulo e da cidade de Ami, os antigos combatentes, os veteranos, e a concorda, é a SOR, a semente. Também é o governo, o governo, o órgão da competência, atufou o projeto da companhia da NB na região da construção da NB na sala. Mas eu quero que o governo, o ministro, o obras públicas, e tem a estrada da NB na região da Rahu e o município de Balcau. E eu concordo com a razão. Primeiro, a escolha de discriminação, a crítica da NB na região da cidade da NB na região da Rahu. A minha região é o município de Suai, o município de Besame, o município de Aileu, o município de Ainaru e o município de Manatuto. E será quando for projeto da companhia da NB na região da Rahu e a estrada da NB na região da Rahu e o município de Balcau. A estrada da NB na região da Rahu e o município de Balcau, o município de Balcau, o município de Balcau. Mas a qualidade é o município de Balcau. A qualidade é o município de Balcau, o município de Balcau, o município de Balcau e o município de Balcau. O município de Balcau e os antigos combatentes são ferramentas. Também ainda não há uma discriminação. No passado, o Balcão foi determinado para o fundo. Então, a libertação nacional. Mas quando o desenvolvimento, a estrada e a nossa discriminação? As condições ainda não foram, mas agora a estrada e o município do Balcão foram. Também o município do Balcão começou em 1999, mas agora o desenvolvimento do município do Balcão nunca mais lá. E agora o projeto foi para a companhia de Nebemacarafeira e a gente mostrou que não há condições de Nebemacara. Não há qualidade, não há qualidade, não há qualidade, mas não há só. E a cidade de Laranã é a capital, e a Ita-la-Belha é só a semente. Não ser Ita-sor, por exemplo, para a parte de Nebemacara rurais, ou raí de Nebemacara-la-Belha, a total espalgorem, e a Ita-na-ma-cara precisamente tem só a semente. Mas nem a Balcão, nem a Mereça é só a semente no município do Balcão. Mas a gente tem que impedir o desenvolvimento, e qualquer companhia de Nebemacara tem qualidade de Nebemacarafeira. Além disso, portavoz juventude do município do Balcão, Júlio Hateden, reabalita a estrada do uso de semente, a Nessan Hacoi, o desenvolvimento da cidade de Balcão. Em Júlio Hateden, o ministro de Obras Públicas, a Hacoi, o desenvolvimento do município do Balcão. O significado é que o semente, 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 o semente. O semente, 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 o O projeto não era para o público. O terceiroítulo, o volume do projeto, o projeto não era para 4 anos. Nós somos quilômetros de ar, o início do serviço e o final do dia em dia em dia, a finalização de dia em dia. O projeto não era para 4 anos. O processo do projeto não era para o Estado, mas o processo de legalização não era para o Estado. E a minha juventude, a comunidade do município de Bocão, a minha lamentação, a reivindicação de estrada município de Bocó, a minha asimu também, a Uzafali, Chorcemente. A nossa iniciativa, a Chorcemente, a desolamento, a utilização e a rua. A estrada não é perigosa, a subida, a raiva não é perigosa. Para assegurar a condição, a estrada não é perigosa. A capital Bocó, não é perigosa. A ministra do Obras Público, a aprovação, a alfali, a comunidade de Bocó, a Aplica Fali, Chorcemente, a município de Bocó. A Itajareia é a município de Bocó. A Itajareia é a município de Bocó, 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 e a Amantutu, a Cuaça Estrada Rane, a Sábia Estrada Ranejã, a Sábia Estrada Ranejã, a Anésa Mons, Postos de Sira, e a Aspalauta. A Segundo Capital, a Segundo Capital, a RDTL, desde Portuguesa e a Sina, a Inglésia de Têmpo, e a gente tem que fazer um trabalho. Não é lógico, a qualidade do desenvolvimento não é lógico. A observação dos jornalistas do Jemen é que o projeto não é crítica para a sociedade, mas o projeto continua lá. É só isso, em Fragas, do Jemen.